Boa tarde a todos os ministros aqui presentes. Antes de começar a nossa reunião, queria saber se alguém quer um cafezinho de cloroquina, uma bala de cloroquina, um chiclete, chicletinho de cloroquina aí. Então vamos começar a reunião aí. Aqui o papo é reto. Fiquem à vontade pra falar o que quiserem. De governadores, prefeitos, juízes, senadores, desembargadores, que o papo vai ficar só aqui entre nós, tá ok? Só peço que seja uma reunião de alto nível, sem embaixarias. Pra quem nenhum, filha da p***, venha me criticar depois. Senão manda esse c*** logo pra casa do c***. Manda se f***. Tomar bem no meio do olho do c***, tá ok? E quem for contra as minhas medidas, que vá se f*** também. Que vá tomar no meio do olho do c***. Vá pra p***, baril. Tá ok? Pra começar, não aguento mais essa frescura. Essa babaquice de dizer que eu tô escondendo o resultado de exame meu. Onde já se viu, olha aqui, ó. Tô com todos os exames aqui, ó. Exame do Enem. Não fui bem, mas tá aqui, ó, pô. Exame do Enem. Reprovado. Faz parte aí. Interessa. Exame Covid-16, 17, 18 e 19. Deu negativo. Exame de fezes. Não deu merda nenhuma. Exame, ó. Teste do pezinho. Tô aqui. Não tem nada. Tem aqui, ó. Espermograma. Fiz aqui, ó. Não deu p*** nenhuma. Exame de gravidez. Informações do que esperar o setor de informações me dar informações. Já cansei de perguntar aí pro doutor Morno. Qual o significado aí do final do Lost? Até agora tô sem saber. Qual a próxima escalação do Tite? Qual a senha do Wi-Fi do meu vizinho? São coisas importantes que eu preciso saber, porra. Porque o Exalta Samba toca pagode e o Zeca Pagodinho toca samba. Pra quem vai herança do Gugu, afinal. Será que eu vou ter que colocar o Nelson Rubens e o Leão Lobo no lugar aí do nosso setor de informações? Porque eu não fico sabendo de nenhuma fofoca. Que nunca ficou atrás da porta pra tentar ouvir aí a briga do vizinho ou a vizinha gemendo na hora da bimbada. Por causa daquele bosta do meu síndico e daquele estrume do meu subsíndico. Eu não consigo mais fazer isso se não eu levo uma bosta de uma multa. Agora com a palavra o nosso responsável pela educação. Sabe, presidente, eu quero que esses filhas da p*** vão tudo pra cadeia e tomarem um p*** na casa do c***aio. Eu pediria mais educação ao responsável por educação, tá ok? Estamos todos no mesmo barco. Menos eu que ando de jesqui e tenho moto aquática. Tirando isso, estão no mesmo barco, tá ok? Com a palavra aí, Adamari. Olha, eu acho que temos que prender todo mundo. Governador, prefeito, os alienígenas, até o cacereiro tem que ir pra cadeia. Agora, Sérgio Morneau, gostaria da sua palavra que até agora você não falou nada, tá com aquela cara que peidou no elevador. Boa tarde a todos. Olha, eu discordo um pouco de vossa excelência. Quando diz sobre hemorroida, eu gostaria de deixar bem claro que eu não tenho hemorroida e posso provar aqui. Os órgãos de inteligência vêm sempre dando informações. Por exemplo, tem uma informação aqui que o Covid-19 é um vírus feito em laboratório por uma dupla caipira pra impulsionar as lives de duplas sertanejas durante a quarentena. Presidente, estou fazendo com palavras cruzadas. Qual o nome daquela polícia que começa com P e termina com A? É, polícia federal. Certo, é, o passado do verbo interferir na primeira pessoa. Eu interferi. Pô, era isso que eu precisava. Temos que armar a população. Quero todos que nem o Rambo nas ruas. Da bengaleta pro zéu, a bengala que vira escopeta. Fazer o programa Minha Granada, Minha Vida e o Bomba Família. E mudar o hino nacional. De Pátria Armada Brasil pra Pátria Armada Brasil. Tá ok? Chega, quero o povo mais armado que cabelo de véia e embale da terceira idade. Duvido que esse vírus aí ia chegar perto do cidadão se ele tivesse armado. São muito mais um AR-15 do que um Covid-19. Dito isso, terminada a nossa reunião. Brasil acima de tudo, álcool em gel em cima de todos. Muito obrigado.